Bom dia, povo. Bom dia, meu amor. Bom dia. Hoje, sabadão, acabei de chegar da academia, gente. O Gustavo vai fazer aqui um café da manhã saudável pra gente, nordestino. Que eu amo, que é... O que é, Gustavo? Cuscuz. Cuscuz a baiana, a nordestina. Não é tão saudável, mas é... Mas não tem glúten. É. E nós vamos fazer com estévia, com adoçante. Vai ficar mais saudável. Muito bem, vamos lá. Bom, a gente tá... Vou usar... É um flocão, o famoso... É... Flocão pra fazer cuscuz. Tem várias marcas, né? Não importa a marca. Vou usar esse aqui. Geralmente, a gente deixa ele de molho. Você coloca no recipiente, coloca um pouquinho de água. E esse ponto de água que eu acho que é mais... É... Interessante, porque você não pode deixar ele nem tão... É... Seco, nem tão molhado. Eu deixei ontem... Coloquei um pouco de água, mas tem que acrescentar mais. Aqui ainda tá bem, bem, bem seco, né? Mas as... As... O flocão já começou a... A pegar mais a água. Aí eu vou acrescentar um pouco mais. Depois tempera com açúcar... E uma pitadinha de sal. Aí eu vou fazendo aqui, pra gente ir vendo. Muito bem. Agora eu vou colocar... O... Pode ser açúcar. Eu vou usar aqui... Esse... Estevea. Este estevea com demerara. Com açúcar demerara. Açúcar demerara. Colocar uma colher. Ele adoça bem, né, amor? Sim. Acho que só isso dá. E o sal? O sal é a gosto. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Tá bom. Sal rosa. Do Himalaia. Que é um sal mais natural também. E mistura tudo. Mistura bem. Bom, depois de misturar bem. Aí eu vou colocar aqui um pouco mais de água, né? Que tá bem seco. Embora eu já tenha deixado ele de molho, né? Mas... Tá mais seco. Aí vai colocando aos poucos, viu, gente? Porque senão... Se ficar... Como é que diz? Muito molhado. Muito molhado. Papado. Papado aí. Cuscuz aí fica duro. Então ele tem que ficar soltinho. Molhadinho, mas soltinho. Sacou? Eu acho que tá ficando um ponto legal aqui. Então depois de... De... Mexer, né? Chegou no ponto legal. Não tá nem tão... Sego. Aliás... Não tá... Papado, né? Papado? Papado. Eu não sei. Sei lá. Muito molhado, né? E o seguinte também que eu acho é você misturar bem. Quanto mais você misturar, eu acho que vai ficando mais homogêneo aqui e vai ficando uma textura mais legal. Depois de feito isso, é só colocar na cuscuzeira e pronto. Tá. Pessoal, essa aqui é uma cuscuzeira que inclusive gostei demais dela, que ela é bem diferente. Nós compramos inclusive lá em Natal. Ela é bem comum, né? Ter cuscuz na região do Nordeste lá. Eu sou baiano. Então é o seguinte. Tem vários tipos de cuscuzeira, né? Essa aqui não é a mais comum que a gente tem em casa, não. Mas tem uma ou outra. Então até ela aqui. Que é mais... É... Ah, outro modelo. Mais comum. Mas essa aqui pra dois é ótima. Porque você faz um tanto... É... Que dois ali comem e ficam satisfeitos. Sem ficar guardando cuscuz pra depois. Então é isso. Depois de pronto, aqui você coloca a água. É isso aqui solta, ó. Coloco a água aqui. Já coloquei. Depois você... Põe a cuscuzelinha. E despeja aqui o cuscuz aqui dentro. Ao colocar, é importante a gente não... Amassar? Amassar, né? Não socar o cuscuz lá. Deixa ele cair livre. Porque senão ele fica duro. E a ideia é que ele deixar ele macio, né? Pra ficar gostoso. Às vezes também, gente, a gente faz ele recheado. Gustavo, coloca umas fatinhas de banana da terra. No meio, né, meu amor? Ou em cima. É gostoso demais. É muito gostoso. Só que hoje nós vamos fazer a banana separada. Vai ser frita ou assada, amor? Ou cozida. Hoje vai ser cozida. Cozida. Ai, que lindo. Onde é que é isso aí, pessoal? É isso aí. Feito isso. Tampou. É bem bacana essa cuscuzela. Olha que legal. Com um formato bem bacana depois que tá pronto. Vai ao fogo. Aí, a água que vai ferver, né? Vai o vapor que vai cozinhar o cuscuz. E depois que ele tá pronto, você começa a sentir um cheiro. Porque o cheiro vale a casa inteira. Começou a cheirar, demora ali alguns minutinhos. Você desliga, deixa um pouquinho ainda, né? No bafo, né? Vamos dizer assim. Depois é só comer. Pode. Então, é isso. Coloca o cuscuzel aqui, né? Pronto. E aí, deixa. Isso. Deixamos aqui. Foi mais ou menos uns 15 minutos, em média, nessa cuscuzel aqui. Você começa a sentir um cheiro de cuscuz. Aí, você desliga. Deixa descansar um pouquinho, né? Pra ele ficar mais molhadinho. E é isso. Fica assim, ó. Maravilhoso. O que eu acho legal dessa cuscuzel também, é que aqui, pra você desenformar ela, eu faço assim, né? Põe o prate aqui, eu só viro. Ele sai bonitinho assim, ó. Hum, que lindo. Que delícia. Que delícia, hein, amor? Então, finalizamos? Finalizamos. O cuscuzel, eu acho legal, que ele é bem versátil. Tem gente que põe no prato, coloca um pouquinho de leite e come. Pode passar uma manteiguinha e come. Com o queijo derretido, é uma delícia. Eu gosto de comer com ovo, bacon, banana da terra cozida. Pode ser banana da terra frita, também fica muito bom. E um cafezinho que é de leite. Então, esse é um prato aí que o meu café da manhã é talvez um dos mais preferidos, com certeza. E o meu também. 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 Tchau.